Você me desonrou pela última vez, Samurai de Aço! A lua pálida no céu clama por seu sangue! Ai, meu Deus, é mais um daqueles, não é? A lua? Não! É você quem deveria contemplá-la! Pois ela será a última coisa que verá! Ai, mostra pra ele! Vejo você no inferno! Eu não li o nome! Ah, não! As esparas dos guerreiros se entilam e se chocam sob o céu! Um caiu, mas... Quem? Só a lua sabe! Não percam o empolgante episódio da próxima semana! O retorno do mensageiro das trevas! Eu sou muito bom fazendo voz de locutor! 14 de outubro, 1731, veríssimo advogados! Foi animal! Eu vejo você no inferno! Mais estrada do mal! Eu tenho certeza que não foi isso que ele disse! Ai! Para de girar essa vassoura aí! Ah, Vera! Não sabia que você estava aqui! Foi mal! Eu sou literalmente o dobro da sua altura! Como você não viu? Que programa surreal você estava assistindo? O quê? Vera, não me diga que você não conhece o Samurai de Aço! Ele é só o herói da TV mais popular entre jovens! Ah, jovens? De que idade? Ahm... Dez anos? Então, por que diabos você está empolgada? Ei, eu só tenho 17 aninhos, tá bom? Ah, que ano eu vou te julgar? Eu tenho 21 e eu coleciono bonecos para crianças de 4 anos! Eu te entendo, Alice! Dez e sete, viu? Estou ainda nos dez, tá bom? Diferente de você! Olha aqui! Eu me senti... Pessoalmente ofendido! Não fala comigo como se eu fosse o seu avô! Eu tenho só 24 anos! Então assiste comigo! É muito legal! E muito popular! Perguntaram às criancinhas quem elas queriam ser e o Samurai de Aço foi o que mais disseram! Ah, legal! Eu estou muito preocupado com o que as crianças de hoje em dia vêm... Vou, vou! Ah! Bom, o Samurai de Aço acabou, então! Acho que era de fechar o escritório! É... Também acho! Como eu queria que a gente tivesse algum cliente aqui! Um mês se passou desde o meu último julgamento! O assassinato da Aline foi o assunto mais comentário da cidade por algum tempo! Mas ninguém deu atenção ao escritório veríssimo advogados! Como que eu vou pagar o aluguel desse mês? Uh-oh! Vai ficar tudo bem! Eu tenho certeza que logo, logo um ótimo cliente vai bater aqui na porta! Hum... Não deve ser a coisa mais confortante de se estar... Vivendo... 16 de outubro, 8 de 14, 4 do Fênix Veríssimo! Oh! Meu Deus! Por favor, me diz que não é da Tim! É o Fênix! Fero! Alice? O que foi? Está tão cedo ainda! É... É o Samurai de Aço! O Samurai de Aço foi preso! Ah! Está falando daquele cara no programa de TV! Sim! Estão dizendo que o Samurai de Aço matou um vilão! Ah... Ah... Hum... Prossiga! Não é isso que ele tem que fazer! Aliás, ele é o herói, não é? Sim! Na TV! Sim! Na TV! Não! Eu estou querendo dizer que ele fez de verdade! Na vida real! Ele perfurou um vilão com a sua lança de Samurai! Eu não faço ideia do que você está falando, Alice! Por favor, me deixa eu voltar a sonhar com eu brincando com meus bonequinhos de 4 anos! Só vem logo para o escritório! Rápido! Por favor, Vera! Ok! De boa, né? Eu já volto! 16 de outubro... 9h22, viríssimo advogados! Ah... Alice está aqui... Assistindo a TV! Hum... E agora, com as notícias da manhã! O ator Lion Ferraz foi preso ontem! Ferraz faz o papel principal no programa infantil! De grande audiência chamado Samurai de Aço! O guerreiro da novela Tóquio! Ai, que gostei desse nome! Ele foi preso por suspeita de homicídio! A vítima se chamava Martin Leite! Eu... Ah... Que interpretava o vilão Magistrado do Mal! Seu corpo foi encontrado ainda dentro do traje do Magistrado do Mal! Pobre cara! Pelo menos ele ficou dentro do personagem! A lança do Samurai também foi encontrada presa no corpo da vítima! E esse foi o roleplay! A polícia acredita que ela foi a arma do crime que está sendo investigada! Eles não poderiam usar uma arma de mentira... Pra gravar as coisas! Isso só pode ser uma piada, não é? Não, não é! É um pesadelo! Samurai de Aço acabou! O mundo acabou! Ah não! Agora com certeza é da Tim, cara! Ah, sim! Escritório de Veríssimo Advogados! Ah, o quê? Vero! É... É o Samurai de Aço! Ah, não é possível! É muita coincidência! O quê? Sim! Sim, sim, claro! Estaremos aí agora mesmo! Bip! Vamos ver! Ah, pra onde? Eles levaram o Samurai de Aço para a detenção! E daí? E daí que eu decidi que esse será o nosso primeiro caso! Carinha boba e burra e bo... Com raiva! Hum! Aqui! Ahm... Eu não tenho muita escolha, né? Vamos ao centro de detenção com a miss! 6 de outubro! Centro de detenção! Sala de visitas! E o mesmo guarda está... Oh! What the... Agora eu entendi porque o nome dele é Lion! Qual o problema, Alice? É ele! Atrás do vidro! Ah! Esse cara é realmente ele? Como assim esse cara? É claro que é ele! Lion Ferraz! Ou Leon Ferraz! Acho que eu vou falar Leon! É esse aí! O nosso cliente! Eu... Acho que não... Deve estar dizendo isso, mas... Com certeza foi ele quem fez isso! É um assassinato! Ele quem fez! Pelo menos uma vez! Talvez duas! Ah! Pera aí! Como assim? O que você está falando? Hum... Ah... Sim! Algum problema? Não, não! De jeito nenhum! Começamos com o pé direito! Parabéns, Alice! Eu sei! Eu sei! Vocês são desapontados! Não estão? Desapontados? Não, não! De forma alguma! Ai, droga! Ele é tão peludo e fofo! Não, não! Tudo bem! Eu... Esse é o meu verdadeiro eu! Quando eu consegui o papel do Samurai de Aço com aquela máscara... Eu decidi não mostrar meu rosto em público até que meu contrato acabasse... Pelas crianças, sabe? Eu não queria destruir o sonho delas! Eu acho que isso não importa mais agora! Lá se foram o sonho delas! O que será que elas acham do Samurai de Aço agora? Ah... Vero... Que que foi? Ele é um bom, rapaz! Digo... Ele é bom! Meu Deus, Alice... 100% julgado pelas aparências... Ah... Claro! Não foi ele quem fez aquilo! Pfff! Eu 100% julguei ele pela aparência, cara! Bom! Eu não tenho dúvida de que não foi ele! Até porque eu sou um advogado de defesa! Eu tenho que... Ganhar nesse jogo, não é? Vamos perguntar o que que aconteceu! Talvez você possa começar nos contando o que aconteceu! Eu não sei! Sim! Claro! Parece que foi ontem! Na verdade, foi ontem! O elenco tinha ido ao estúdio global para fazer o exercício de algumas cenas de ação! Revisamos algumas cenas de ação de manhã às 10 horas! Iria ter um ensaio marcado para as 5 da tarde! Mas, quando chegou às 5 horas... A equipe se reuniu no estúdio e... O magistrado do mal foi encontrado deitado... No chão, perto do set! É! Eles tiraram sua máscara... E descobriram que... Era o Martin Leite... Morto! Ele tinha sido perfurado com a lança do samurai... A lança do samurai... Sim! É uma lança longa que eu... Que o samurai de aço usa como arma... Tá bom! E quanto ao samurai de aço... Explique um pouco sobre o que é ele... Não custa nada... Ah! Vero! Como pode dizer uma coisa dessas? Desculpa, senhor! Peço desculpas pelo meu parceiro! Ele ainda está treinando! Ai, bobinho ele! Ele é um pouco novo nisso! E é um pouco desligado do mundo! Ela realmente me insultou! Quem é novo nisso? Não! Tudo bem! Sério! O samurai de aço é um protagonista de um popular programa infantil! Ele caminha pelas ruas de Noveira, Tóquio! Travando lutas após lutas contra o magistrado do mal e seus lacaios! Claro que ele nunca de fato derrota o magistrado do mal! Apesar de que... Acho que ele o derrotou dessa vez! Não fala assim! Entendi! Pode parar de chorar agora, por favor! Noveira, Tóquio... Quem que pensa nesses nomes? É, eu acho legal! Ok! Fala quanto ao seu álibi, Lian! Eu vou chamar de Lian! Então, ó... Onde estava no dia do assassinato? Bem, naquela manhã eu cheguei no estúdio às nove! Trabalhamos na revisão de algumas cenas até o meio-dia! O ensaio começaria às cinco, mas... Eu estava um pouco cansado! Então, depois do almoço, eu tirei uma soneca no meu camarim! Quando eu acordei, já era depois das cinco! Eu estava super atrasado para o ensaio! Então, eu corri para o estúdio e me deparei com todo mundo parecendo estar em choque! Aí, eles me prenderam no local e me trouxeram para cá! Então, ele estava dormindo durante a tarde do crime... Que grande herói! Não, pior do que isso, cara! Que suspeito! O que as crianças irão pensar? Eu acho que é melhor eu dar uma conferida na cena do crime! Tudo bem! É o Estúdio Global! Eu vou desenhar o mapa para você! Ah, o feiro! Vamos! Eu passo dez reais que ela vai pedir um autógrafo! É legal! Vamos lá, então! Valeu pelo mapa que você não me deu, mas... Provavelmente a gente ganhou ele mentalmente! Dezesseis de outubro, Estúdio Global, portão principal! Uau! Então, é que eles fazem o programa do Samurai de Aço! Incrível! Você não está animado? Não, nem um pouco! Ei, vocês aí! Para entrar, tem que passar por mim! Ai, meu Deus! Desculpa! Somos... Advogados! Ah, é? Que bom! E eu sou uma segurança! E o meu trabalho é manter xeretas como vocês longe daqui! Xeretas? Cara de brava! Xeretas! Visitantes! Turistas! Eu conheço esse tipo de gente! Vocês souberam do incidente e já vieram bisbilhotar! É nosso trabalho! Esses jovens de hoje em dia... Estão perdendo... Meu Deus! What? Ou os advogados do trabalho com gente e cidadãos! Uma pa... Parece uma vida fácil! Eu, jovem, as coisas eram diferentes! E as roupas hippies é onde os jovens hoje em dia vão... What the fuck? Eu não consegui ler nada! Ah, eu não consegui ler... Eu não sei o que ela falou... Eu me esforcei, eu juro... Eu vou crescer e ficar igual a ela... Por favor, disse que não... Eu sei lá, mas... É possível... Eu já tô quase lá... Ei! Ei! Escutem o que eu estou falando! Desse jovem de hoje em dia, viu? Que saca que eu já não fui com a cara dela... Bom... Comecei a falar com essa mulher, não é? Sobre os estúdios... Então, o que fazem aqui nos estúdios? Ora essa! Nós gravamos! Nós tornamos os sonhos das crianças em realidade! Aliás... Na minha juventude... Ah, não! Você era uma estrela? Ah, não! Isso é pior do que eu pensava! Ela vai falar da vida dela! Eu receio que nada mais que só um brilhozinho no meio de grandes estrelas aqui! Ah! Uau! Esse lugar foi na deira abaixo, sabe? Mas 10 anos atrás... Aqui era o Estúdio dos Sonhos! O Martim também já foi uma grande estrela! Ele era... Martim? A vítima, seu burro! O magistrado do mal! Até eu sabia que era ele! Ele agora foi rebaixado a fazer papéis de vilões! Um desperdício para todo o seu talento! Ahm... Tá legal! Me fale sobre o Leon! Pode falar um pouco sobre o seu Leon Firas... Firas... Fira... Ele não é um garoto mal! Mas... Não se deixe enganar pela sua máscara! Você não gostaria de vê-lo na telinha da TV sem ela! Acredite em mim! As velhinhas que estivessem assistindo iriam vomitar se isso acontecesse! Por isso que ele pensou que o Samurai de Aço era sua grande chance! Ninguém pensou que ele era capaz de fazer o que... Fez ao pobre Martim Leite! Ainda não temos certeza de que o Leon é culpado! É! O Leon? O Leon? É claro que ele é culpado! Como eu sei disso? Tch! Eu sei de tudo! Esse é o meu trabalho! Ah... Ok! Me fale sobre sua suspeita! Por que eu tenho tanta certeza que o Sr. Ferraz fez isso? Eu ontem fiquei bem aqui onde estou! Fiquei aqui das 1 até as 5 da tarde quando encontraram o corpo! O estúdio onde o assassinato ocorreu se encontra bem ali! Se alguém quiser ir ao estúdio, tem que passar obrigatoriamente por mim! Apenas uma pessoa passou por aqui entre as 1 da tarde e as 2 e meia! E essa pessoa é o Sr. Ferrari? Sim! É! Eu vi ele! Mas o Sr. Ferrari disse que estava dormindo na hora do coisa! Ah! Eu sabia que ele diria isso! Ele não é burro! Mas ele foi o único que passou por aqui! Ele é o assassino! Pode apostar! Certo, dona! Eu já vi que você é um grande fã do Martim Leite! Então me fale um pouco mais sobre ele! Quem era ele? Que tipo de pessoa ele era? Ah! Se você soubesse! Martim Leite vai viver em muitos corações como um herói de ação supremo! Ele estava simplesmente impressionante na série do Samurai de Lamite! Eu deveria ter ouvido falar disso! Mas 5 horas atrás, houve um acidente durante a filmagem! Depois disso, ele entrou em uma maré de azar! Foi rebaixado a interpretar um mero vilão em um programa para crianças! Além do mais, ouvi dizer que até estavam pagando uma minxaria! É de fazer chorar! Não está na hora de ir para casa, Sr. Advogado! Não há nada para se ver aqui! Anda! Circulando! Na verdade, estamos aqui a pedido do Linha Ferrari! Vai ser Ferrari e eu não estou nem aí! Hum! Bem que vocês pareciam meio suspeitos! Mostre a sua procuração! Aí eu deixo vocês entrarem! Oh! What? Eu preciso disso! Essa senhora só pode pensar que esse lugar é todo dela, não é? Ah! Dona! Juro por Deus! Ok! Não tem muito o que eu possa fazer, a não ser... Voltar para a detenção e pedir a procuração para ele, eu acho! Olá! Como foi no estúdio? Todo mundo acha que fui eu que fiz, não é? Eu não sei, eu só falei com uma velha! Não, de forma alguma! Não é, Vera? Sim, de jeito nenhum! Na pior das hipóteses, você só é um suspeito, cara! Tá tranquilo! Ninguém é suspeito de você, de fato! Hum... É, eu vou ter que dar demais notícias para ele! Pera, primeiro... Sr. Ferrari, você não está escondendo nada de mim, está? O quê? Não, eu jamais faria isso! Mais cedo, você disse que estava dormindo no seu camarim depois do almoço! Sim, igual um bebê! Mas a senhora da segurança disse que te viu naquele dia! Ela disse que te viu indo à cena do crime! O quê? Isso é impossível! Eu... Eu... Eu realmente... Não sei o que dizer! Eu... Estava dormindo, eu juro! Sr. Ferrari, se você quer que eu te ajude, você tem que me dizer a verdade! Eu sou novo nesse negócio de advogado e preciso de tudo que me deixar na vantagem! É... Eu sei! Me desculpa! Mas eu juro pela minha mãe mortinha que eu estava dormindo! Talvez a segurança só pensou em ter me visto! O que ela viu? Ela não parece estar mentindo! Hum... Ok, e quanto ela? Sobre aquela segurança no portão principal do estúdio! Ah! A senhora da segurança! Ela é terrível! Ela me chamou de suspeita! Sim, na verdade... Ela já disse coisas assim pra mim antes! Tira essa máscara! Foi o que ela disse, eu acredito! Ela puxa o saco de todos os manda-chuvas do estúdio! Mas deixa ela ver que você pisou na bola só uma vez e você nunca mais vai ser deixado em paz! Tch! Que abusada! Seria possível você assinar uma procuração de modo a autorizar que eu represente você em juízo? Tch! Claro! Ah, fácil assim! Ele aceitou um advogado! Ok! Só espero que isso me deixe passar pela segurança! Isso tem que deixar! Vamos ver agora, Fênix! Ao estúdio principal! E aí, dona! Como vai? Eu tenho uma coisa pra você! Oh, é exatamente aqui! A procuração! Toma essa! Ah, não apareceu, droga! Senhora! Dê uma olhada nisso! É uma procuração assinada pelo doutor Ferrari! O senhor Fer... O senhor Ferrari! Oi? Sim, sim! Eu reconheço esse garrancio! Procuração entregue à senhora da segurança! O nome dela é Ranzina! E pensar que ele depositou sua sorte nas mãos de jovens Que aparentam ser nada confiáveis! Sinceramente, viu? Sinceramente! Enfim! Vamos passar! Mas só aqui pela esquerda! Em direção ao estúdio! Não vão pela direita, viu? Essa é a área dos funcionários! Ninguém tem permissão para entrar naquele lugar, chapa! Foram as minhas instruções! Oi, chapa? Não me disse que eu... Ah, não! Foi o bom inspetor que me disse isso! Ah, era ele mesmo! Ei, ei, Fero! Oi! Tinha alguns mapas na guarita ali! Oh, é mesmo! Bem lembrado! Nossa! Eles custam um real! Cada um! Obrigado! What the fuck? Olha a cara dela! Bom, hora de ir, Fero! Ok! Vamos lá! Um real! Ela não tá nem aí, dona! Não tem grana, não! Eu preciso desse caso pra poder pagar o aluguel! Tá! Esse é o mapa! Não tem segredo nenhum! São só dois estúdios! E um arco, camarim e a área dos funcionários! Como eu vou descartar a área dos funcionários por enquanto, antes de bisbilhotar sem ela ver, eu só tenho que me preocupar com os estúdios, não é? Então, vamos para o estúdio 1! Aquelas placas ali de bem-vindo, foram localizadas ou sempre tiveram aquela mesma quantidade de placas? Oh! Ei! Você não é aquela sacíla do outro dia? E você não é o Kaito Momoto à luz das estrelas? Ei, meu chapa! O promotor do Spare está chateado! E é tudo culpa sua! Eu vi ele bebendo um chá e olhando com uma cara de triste pela janela! Ele refletia bastante quando tomava aquele chá! Esses passarinhos até que são fofos! Ahm... E? Ei! Se ele está deprimido, é tudo culpa sua por fazer um trabalho de espetor atrapalhado! Não precisa me olhar com essa cara de brava, fofa... Minhas sobrancelhas estão até tristes... Ah... Espetor? Acho que você feriu os sentimentos dele! Ah não, eu... Eu sinto muito! Bom, eu... Acho que ele é uma pessoa sensível no fim das contas... Você está certa, chapa! É tudo culpa minha! Eu posso culpar todo mundo à vontade, mas sei que na verdade, lá no fundo... Ei, ah... Não leva isso tão a sério! Sempre tem um próximo caso! Ah... Sim! Eu acho que você está certa! Ei! O que exatamente vocês dois estão fazendo aqui? Nós viemos ir contra você! Ah... Bem... Também estamos nesse caso, chapa! Ah! Oi! Como assim? Você não pode sair por aí falando chapa desse jeito? Esse é o meu bordão! Essa é a minha marca registrada... Oh! Droga! Eu previ que ele ia falar isso! Marca registrada dele? Ah... Tudo bem! Ah... Opsi! Foi mal! Ok! O que você tem para nós, senhor Gaspar? Dick Gaspar... É... Senhora de Segurança... Sobre a Senhora da Segurança... Ah! Aquela doce velhinha! Que encantadora! Hã? Eles estão falando da mesma pessoa... Quando eu mostrei meu distintivo, ela me deu uma rosquinha e um pouco de café! Ah! Ué... Como assim? Lembra do que o Leon disse sobre... Ela gostaria de puxar saco das autoridades? Ela me deu uma prova muito valiosa! Uou! 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 Pera lá! Que prova valiosa é essa? Uou! Ah... Era uma foto! A foto do Samurai de Asso indo em direção a cena do crime! O quê? Como conseguiu isso? Vê aquela câmera lá em cima no arco, chapa! O arco? Fala daquela placa de boas-vindas! Que eu tô muito curioso pra saber se foi a Jakuten que adicionou mais letras ou se citava aquele número mesmo! Sempre que alguém passa por ali, ah! Câmera Batman! Foto automática! Ah! Essa não! Viram? Ele tem provas! Acabou pra gente! Engraçada! Pra alguém com uma prova decisiva como essa, ele não parece muito feliz! É, nem brinca! Tem como parar de ficar olhando pra sua sobrancelha? Ok! Ah! Me fala como tá indo a sua investigação! Como anda a sua investigação, inspetor? Bem, está... Aê! Eu não posso falar isso, meu chapa! Ah, Vero! Talvez você precise ser um pouco menos direto com as suas perguntas! Ele é bem bobo, então ele vai acabar dando com a língua entre os dentes! Tem algum problema se eu der uma olhada no que você conseguiu, inspetor? No que eu consegui? O relatório da autópsia! Mais atualizado, se puder! E não me ver com uma autópsia atualizada depois no meio do tribunal! Certo, certo! Desculpa pelo que aconteceu da última vez, meu chapa! Ok! Hora da morte, às duas e meia, foi no dia 15, perfuração no tórax por uma lança! Ok! Há um de raro, chapa! Vocês parecem bem tristes! Não fico tão feliz ao falar isso! Ah! 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 A gente queria fazer umas perguntas aos funcionários! Sem problemas, meu chapa! Pode ir aonde quiser! Ah! Eu não ligo! Mas é claro! Vocês não irão encontrar nada mais do que eu já encontrei! Ha! 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 Ok! Estou feliz que tem alguém aqui se divertindo! Veram? Vamos lá! Agora que temos espaço livre pro lugar, é a nossa chance de dar uma conferida em tudo! Ok! A gente vai pra lá, mas antes... Eu queria examinar esse lugar aqui! Porque tem um macaquinho com a cabeça caída! Mas corte no estúdio! Deve ser um macaco de alguma espécie! Caraca! Realmente é um macaco! Eu só imaginei que fosse um macaco porque ele tá segurando a outra placa com o rabo, mas... Que tipo de macaco tem o nariz assim? Ele tá segurando uma placa na mão! Direita, estúdio 1! Esquerda, estúdio 2! O que aconteceu com isso? Parece meio... Detonado! Ah! Ontem tava a ventura muito forte, a cabeça foi arrancada! Ah! Suspeito um vento derrubar a cabeça de uma estátua assim! E levou a árvore junto também! Hum... Suspeito demais, eu diria! Um vento não derruba uma cabeça desse jeito, ele derrubaria a estátua inteira ou nem moveria! Bom, eu tô um pouco cansado, eu vou dar uma descansada! Ei, boa ideia, meu chapa! Inspetor, você não tá no caso! Ah, bom... Sim, mas... Ei! Inspetor, isso também se canso de ficar em pé, meu chapa! É... Deixa ele, poxa, coitado! Essa é a câmera, não é? Tem uma câmera aqui! Bem reparado, Phoenix Wright! Essa é a câmera de segurança! Ela tinha foto de pessoas que vêm ao estúdio! Para verificar quem passou por aqui, é só checar os dados das câmeras... Da câmera! Tem um número de série na câmera! ST1-307! Esse deve ser o seu número de identificação! É isso que significa número de série, Phoenix! Ahm... Ok! Conseguimos o número, mas não sei se isso vai ser muito útil! Oh! A entrada para o estúdio 1! Vamos lá! Esse é o estúdio onde eles encontraram o corpo do Martin Leite! Será que o estúdio 2 é importante? Eu não sei! Vamos entrar e dar uma olhada, Vero! Ah, ei! Pera! Tá trancada! Parece que você precisa de um cartão de acesso para poder entrar! E faz sentido, já que... Isso é para manterem os não funcionários longe daqui! É... Faz sentido mesmo... Mas, bom! Como não tem nada para fazer aqui, então... Vamos para... Portão, talvez? Vero, olha! A senhora da segurança está na guarita, se escondendo... Se enchendo de rosquinha, quer dizer... Acho que todos os policiais gostam de rosquinhas, afinal, viu? Sim! E elas são moras o bastante para não precisar de dentes para machucar... Ah! Meu Deus! Ei, vocês! E aí? Não estão convencidos que o Linha não é culpado? Ela tinha que fazer a minha vida mais difícil dando aquela foto para o inspetor, não é? Ah, droga! Ok! O que você tem para falar para mim agora? Prova fotográfica! Por que você não contou sobre aquela foto? Ah, aquilo? Hum! Eu pensei que seria mais emocionante falar com o inspetor em pessoa! Essas coisas são importantes, sabe? Ah, sim, claro! Aqui na esquerda ficou o arco junto com a câmera que tirou aquela foto! Quer dizer... Ah, ali na esquerda ficou a câmera! É o meu trabalho verificar as fotos todos os dias! Ok! E quanto é essa câmera de segurança, minha filha? Ah, sim! A câmera! Ela é automática! Ela te mostra quando alguém passa pelo arco, entende? Ela não poderia dar a volta se precisasse... Em seguida, ela tira uma foto! Aparentemente, ela também registra a hora que a foto foi tirada! Mas não me preocupa com esses detalhes! Eu vejo todas as fotos no computador que fica na guarita! Todo dia verifico todas antes de ir para casa! Hum... Tá legal! Ah... E o seu leite de novo? Você gosta de falar dele, não é? Ah, ele era o maior! A maior estrela do estúdio! Era? No passado? Bom, ele morreu, né? Ah, ele foi ótimo no papel de samurai barbudo! Sim, esse também! Ele já brilhou muito no passado! Um absurdo uma estrela como ele interpretar o magistrado do mal! O Martin levava isso muito a sério! Que culpa ele tem, afinal? Isso rimou! E o motivo da suspeita, dona? Essa guarita aqui está em uma posição central! Não importa onde vá, vai ter que passar por ela aqui! Sobre o pobre do Martin, Ele tinha ido ao estúdio um pouco antes das uma da tarde! O assassinato aconteceu por volta das duas e meia, entende? O único que eu vi passar aqui entre uma e duas e meia foi o próprio Lion! A câmera de segurança pegou ele no ato! Se não foi ele quem fez, então não sei quem foi! Talvez foi você! Toma essa! Essa foi Lara, meu filho! Ela achou que eu contei uma piada! Bom, eu não consigo mais dela segurando uma lança daquele tamanho, mas... É... Ela é suspeita pra mim agora! Porque eu não gosto dela! Isso automaticamente se torna ela suspeita! Bom, vamos fazer o que ela não mandou e ir para a área dos funcionários! Porque eu sou um cara mau! Ah, Vero! Foi! Aqui é o lugar onde fazem as coisas por trás das câmeras! Os bastidores! Ei, olha! É o camarim do Lion! Eu acho que não vai aparecer alguém aqui tão cedo depois do assassinato! Vamos dar uma olhada nas coisas! É! Embora ela tenha dito para não fazermos isso! Uhul! Tem uma placa na porta do camarim! Não é uma placa! É só um papel! Um adesivo! Mas Slim Ferrari! Ou Ferraz! Sei lá quem é esse Ferraz aí! E a porta? Ela tá trancada? Não está trancada! Pog! Ei, Fer! Vamos dar uma olhada lá dentro! Talvez a gente encontre algo para levar de recordação! Isso aqui é uma toalha dele! O que você quer dizer com encontrar? Nunca se sabe! Lá dentro pode ter algo como... A lança samurai! Ou talvez o saqueira uma peça de roupa assinada, sei lá! Com o cheiro dele! Pelo amor de Deus! Essa é a arma do crime! Não, a gente vai lá depois! Ainda tem muita coisa para ver aqui! Tipo essa janela! Do camarim! O vidro é fosco! Então não dá para ver o que tem lá dentro! Droga! Não é uma pista útil! Vamos ver! Refrigerantes! Doces! Batatinhas! Balinhas! Hum! Isso é tão... Normal! O que você esperava encontrar aqui? Lunches estilizados? Pelo menos uma pipoca! Olha a Fênix! Isso é uma máquina de... Peraí! Olha só! Sam... Samuraná! O Guaraná Samurai! Vera, experimenta! Meu Deus do céu! Eu pergunto qual é a localização original! Ah, ok! Depois eu vejo isso! Tá bom! Ah, esse deve ser um armazém! Deve ser aí onde eles guardam os equipamentos de filmagem! Uau, Vera! Você sabe muito sobre a indústria! Ah, o que mais eles iriam guardar num estúdio de filmagens? Ok! Eu não sei! E quanto a salatinha aqui? Ela parece suspeita! Os restos de almoço de ontem ainda estão aqui! Todo mundo devia estar em estado de choque pra poder fazer uma limpeza direito! Pra poder fazer uma limpeza direito! Tem restos de costela em um dos pratos! Hum! Costelinha! Era isso que eu precisava! Mas você acabou de comer um sanduba, garota! Sim, mas... Eu tenho um cigano estômago só pra carnes! Oh! Ok! Entendi! Não é como se eu também não tivesse um só para sobremesas! Diego, sempre que eu vou pra um rodízio ou coisa assim, eu... Posso me entupir de alguma coisa e no final... Sempre tem um espaço pra uma sobremesa! Ok! Que mais eu tenho pra investigar aqui, meu Deus! Oh, peraí! Desliza... Game of the Year! Era isso que tava faltando aqui! E tem um bueiro que eu devia ter visto bem há muito tempo! Sem pistas aqui... O quê? Ah tá! Não, calma! Não cliquei certo! A grade de metal foi retirada do duto! Hum... É um duto bem espaçoso! Aposto que caberia uma criança aí! Sim! Se você entrasse por ali, não seria... Preciso passar pelo portão! Bem, se quiser sair por ali, você pode ficar à vontade! Tudo bem! Não! Foi brincadeira... Pera! O quê? Ei! Ela só é uma criança e a carinha é boba! Ok! Ah... Enquanto esse quadro... Aquilo é ele já super suspeito! Eu não sei por que eu não ganhei nenhuma evidência vendo aquilo, mas... Parece o castelo! Provavelmente o castelo de Nova... No Velho Tóquio! Hum... E isso é uma daquelas bicicletas elétricas? Não faço ideia, mas... Qual é a finalidade disso? Fênix! Isso faz com que subir ladeira seja algo muito mais fácil! Mas as pessoas não andam de bicicleta pra fazer exercício! Nem todas! Elas andam pra se locomover! Em que mundo o Fênix vive? Tá, tem mais alguma coisa que eu possa investigar por aqui? Nossa, eu podia jurar que eu podia investigar esse carrinho! Não tem nada aqui ainda! Oh, pera! Isso é separado! A graça que cobriu o duto! Está um pouco torta! Eu acho que... Não dá pra encaixar mais de volta! Hum... É, eu não tenho nenhuma evidência aqui! Eu posso ir pra algum lugar... Ah, o ca... Eu podia ir! Eu tinha esquecido disso! 16 de outubro estúdio global! Camarim! O camarim do Leon! Então é aqui que ele estava dormindo... Hum... Ou pelo menos... É aqui onde ele alega que estava dormindo! Em que realmente viu ele tirando uma soneca aqui, não é? Sim, e... Tem uma foto dele perto da cena do crime! Espero que ele esteja falando a verdade! Pelo bem dele! É bom ele estar! Mas bom... Vamos investigar... Ah! A primeira coisa que eu investigaria seria essa bolsa aqui! Essa deve ser a mochila do Leon! É! Ei! Não abre isso! Não, abre assim! Olha essa! O cartão de acesso? Deve ser do Leon! Só pode ser dele! Tá escrito... Estúdio 1! Vamos pegar, ver... A cara dela, mano! Aqui! Conseguimos o cartão de acesso! Legal! A cara dela foi... Sem preço, mano! Tudo bem, com esse cartão a gente pode ir lá pra frente, então! Caramba, vou ter que dar uma volta aqui! Com licença, moça, eu não tô nem pra você! Eu tenho cartão agora! Você também, mano... Oh, pera! Eu tenho que examinar! O estúdio 1! Eu cliquei errado! Aqui! Entrada no estúdio 1! Esse é o estúdio onde eles encontraram o corpo do Martin Leite! Veio, eu tô tentando entender qual é o trocadilho com esse nome, mas... Vamos entrar e dar uma espiada, veio! Será que o cartão que pegamos emprestado vai funcionar? Bip! Abriu! Uau! Beleza! Tamo dentro! Ela tá muito feliz por alguém que vai visitar a cena de um crime... É... Ela não entende a gravidade da parada! Eu acho que ela só quer uns autógrafos, mas... Uh-oh! 26 de outubro! Estúdio 1! É... O clima pesou agora, não foi? Eu já estive numa situação assim antes... Na vida real até... Por que ficou tão quieto de repente? Isso não te dá repis, Ver... Essa... Fita branca é... Tão... Tão real! Bom... Mas a estrada do mal morreu aqui... E o samurai de aço o matou... A arma usada no crime foi a lança do samurai... Parece bastante real pra mim... Hum... É... Eu não vou mentir... Essa cena... Ela é bem real, mas... Eles marcaram onde o corpo do martilhante deveria estar, mas... Seu corpo foi encontrado aqui... Dentro do traje do magistrado do mal... Acho que é por isso que parte da cabeça parece... Estar com um capacete... Mas uma coisa me incomoda... Pensei que o golpe de lança dele estaria menos algumas mochas de sangue... Exatamente! Era isso! Acho que o traje deve ter absorvido grande parte... Pô, mas... Tudo? Não tem uma mancha sequer aí... Ah... Não tem como examinar a bolsa... Isso aqui... Uau, olha pra aquela câmera! Deve custar caro! Sim, então... Vê se não toca nela! Uau, isso é mais pesado do que eu pensei! Ai! Ei, você! Não toca nisso! Oh, droga! Voz errada! Hum... Desculpa! Minha parceira é meio... Você sabe... É... Como que eu vou fazer uma voz pra ela? Você sabe? Eu não sei não! Hum... Quem é você? Eu... Eu sou uma assistência daqui... Eu ajudo com adere... Adereças e tal... Organizando todos... Vídeos novos... Etc... São os advogados que representam o senhor Ferrari! Quer dizer, Ferrari, sei lá... Ah, vocês são o pessoal do LF? LF... Ah, Lian Ferraz, Ferrari, LF, entendi... Nem tenho invejinha de vocês... Mas... Façam o melhor que puderem para o LF, tá bom? Ele nunca machucaria uma mosca! Ele tem que ser inocente! Não se preocupe! Deixa com a gente! Ah, que? Ela parece... Gente boa! Vamos ver o que ela tem para nos dar de informação! Poderam dizer alguma coisa sobre o dia do assassinato? Sim! Fiquei no estúdio durante o dia inteiro! Eu era a única assistente da equipe naquele dia, entende? Oh! Apenas uma assistente? Sim! Bem... O estúdio não... Está muito bem das pernas! E ontem aconteceu apenas uma revisão das cenas de ação, então... Ah, entendi! Na parte da manhã, ocorreu uma revisão das cenas da área dos funcionários! O LF e o Martins já estavam lá juntos, um com o outro! A área dos funcionários é onde o camarim do Liam fica, não é? Ah, sim! É lá mesmo! Agora que eu estou vendo... Aquela velha está bem ali, olhando eles trabalhando! E ali também! Depois de almoçar, o Sr. Martins foi ao estúdio 1! Então foi ela que comeu o que não é a costela! Dá pra ver ali que o Martins estava comendo a costela! Então eu vi o LF entrar no camarim dele! Ela viu! Mas eu não vi nenhum dos dois depois disso! Ela viu ele entrar no camarim, então nós temos um álibi! Você sabia que o Sr. Ferrari estava dormindo no camarim? Não, eu... Sairia lá se tivesse alguma mensagem agente para ele! Digo, lá é a privacidade dele! Que tipo de garota você pensa que eu sou? Definitivamente uma garota que não é igual a Alice! Não, com certeza você é uma boa garota! Quer dizer, foi mal! Vou ter dificuldades para conseguir uma confirmação joalho para o Linha! O que a gente faz agora, Aveiro? Não encontramos nada! Se o LF foi o único que veio ao estúdio... Então ele é o assassino! Eles têm até uma fotografia! Hum, não deve ser tão simples assim, não é? Ah, desculpa! Sei que estão ocupados! Não, não tem problema, pode falar! Na verdade, tem algo me incomodando! Ahá! O quê? É disso que eu tô falando! Uma pista! Uma vantagem! É, eu não tenho certeza, mas... Naquele dia... Logo depois do meio-dia, eu... Senti alguém por perto! Você... Sentiu? Olha só! Isso não vai servir como uma prova concreta nem nada se você só sente! Sim, várias vezes! Talvez fossem outros funcionários do estúdio... Não, Fênix, você não prestou atenção! Ela tava sozinha! A única coisa que tínhamos marcado foram os ensaios para as cenas! E eu era a única assistente aqui naquele dia! Eu tenho a sensação de que foi alguém... De fora! É sério? Mas espera, se alguém tivesse vindo aqui... A senhora da segurança não teria reparado? Sim, você tem razão! Hum... Eu não acho que seria impossível ter pego um outro caminho por fora daquele arco, mas... Não, tá tudo bem! Obrigada! Ah, isso nos ajuda muito! Qualquer coisa já ajuda! Vamos colocar aquela senhora no seu devido lugar! Aqui! Você disse que tava sentindo alguém, né? Você tem noção de que isso não é bom pro tribunal, né? É... Isso não vai me ajudar pra nada, mas... Eu acho que sim! A Asha não encontraria em um depoimento! Pois é! Vero! E a senhora da segurança? Se alguém mais veio ao estúdio, ela deve ter visto! Tá legal! Então eu acho que nós temos que ir até ela agora, não é? Eu queria ter alguma coisa pra apresentar pra ela e falar... Toma essa! Bem na cara dela de novo, mas eu acho que não vai ser o caso, então... Olá, dona! 16 de outubro, estúdio global, portão principal! Caramba, já viemos aqui 15 vezes, minha perna tá cansada! Ok! Vocês nem estão aqui! Francamente, parece que vocês viram fantasmas! Ahn... Eu vi um cara morto... Mas me fala sobre essa assistente! Que? Eu vi essa cara de suspeito de vocês! Eu queria te perguntar de novo sobre ontem... Você chegou aqui... Às uma da tarde, correto? E a hora encimada da morte do Sr. Leite foi às duas da tarde... Duas e meia... Tem certeza que o Sr. Ferrari foi o único que passou por aqui durante esse tempo todo? É claro que sim! Mas nós temos uma testemunha que acha que tinha alguém de fora aqui naquele dia! Quê? Tem certeza absoluta que você ficou só aqui vigiando durante esse tempo todo? Senhora? Quem foi? Quem te contou isso? Quem se atreve a duvidar de mim? Meu Deus do céu! Eu já até me acostumei com essas relações... Olha! É melhor você contar tudo e agora! Seu porco espinho de uma figa! Alguém tá reclamando do trabalho que eu faço? Ah! Ahm... É... A gente tá vagarinha mesmo falando com a assistente do Estúdio 1... Ela! Ela não é nem uma empregada em tempo integral! Todos os jovens de hoje em dia são assim! Falam pelos ouvidos... Amanhã conheci aquilo e sabiam respeitar os velhos e falaram... Seria uma vergonha no dia de hoje... Ah! Meu Deus! Ela se foi... Ainda bem! Então, Ferro... Essa é a nossa chance de fazer o que a gente bem entender! Sem ela ficar em cima da gente! É... Embora eu quisesse só ir embora e apreciar os passarinhos... Vamos ver qual é esse PC! Computador que controla as câmeras de segurança do Estúdio... Uh! Pera lá! Eu acho que isso pode ser a pista que eu tô precisando... Talvez a gente possa ver a foto que o Linha... Do Linha nesse computador! É... Talvez... Será que eu devia tentar mexer no computador? Vamos tentar! Tá legal! Vamos tentar de uma vez! Você sabe como funcionam essas coisas, Ferro? Parece que eu só tenho que digitar alguns números... E aí? Barabim, barabum, magias acontecem no PC? Vamos ver... Primeiro que eu preciso digitar... Parece que a câmera foi ligada às 1 da tarde... 1 da tarde... Essa foi a hora que a senhora... Que a senhora de segurança chegou na guarita... Digite o número da câmera de segurança... Fuck! Eu não lembro de saber... É um desses dois aqui... Como eu consulto isso? Eu não tenho como consultar... Droga! Vai ter que ser na memória mesmo... Eu acho que é essa, cara... Mas... Lá vai! Confirmar! Uh-oh! Isso não parece bom! Oh! Ei! Imprimei meus dados naquele dia! Ah, nice! Vamos ver o que temos aqui! Oh... What? Pera lá! Eu já tô vendo uma coisa suspeita nessa foto! Ué! Me diz que você também reparou, Fênix! Como essa foto é do Leon Ferrari? Bom, ele é o único que sempre veste esse traje, mas... Não, tem coisa errada aqui! Acho que é por isso que a senhora de segurança pensou que era ele! Imagino que o inspetor não tenha ficado muito feliz com essa foto como prova, não é? Ah! Tem alguma coisa aqui que foi impressa atrás! Hã? 15 de outubro, 2 da tarde, foto número 2! O que isso significa? Que talvez tenha mais fotos naquele dia? Não! Essa é a única foto do computador! Hã? Será que o Gaspar pegou a outra? Ou será que tá com ela? Ok, eu já tô vendo muitas coisas esquisitas acontecendo aqui e essa foto é a maior delas! Ei, ei, Vero! A gente não pode usar essa foto como uma prova no julgamento? Sim! Vamos colocar aquela segurança no seu devido lugar usando isso! É! É! Vamos colocá-la no seu devido lugar! No asilo de preferência! Ei! Foi o que eu disse! Ah, enfim! Vamos lá mostrar pra ela sua foto e ver o que ela diz! Hi, hi, hi! Espera! É melhor não! Por que não? Nunca é uma boa ideia mostrar suas cartas ao inimigo tão cedo! Ver você é mais esperto do que eu pensei! Minha nossa! Você não é tão estupro! Você poderia ser o próximo magistrado do mal! A cara que ela faz é muito boa! Por que eu tenho que ser um vilão? Relaxa! Foi só brincadeira! Então! Terminamos por hoje! Eu acho que sim! Acho que essa foto é o que precisávamos para o julgamento! Ainda assim, seria bom se tivéssemos ideia de quem é o verdadeiro assassino! Assim seria muito fácil, né? Mas, talvez seja aquela segurança... Eu não descartaria essa possibilidade! Mas teremos que descobrir no próximo episódio! E... E bom, como já é de costume, eu fico por aqui! Um agradecimento especial ao Red Thunder, ao Konohandá, ao Pedro Pedra, ao Bruno Corrêa, à Kasumi Yoshizawa, ao Kibo Cozinheiro Top, ao Dark e ao Mark! Eu acho que esses eram todos! Eu... eu... eu definitivamente não esqueci de ninguém, eu espero! E muito obrigado pra vocês também que assistiram esse vídeo! Isso me ajuda muito! Eu agradeço a todo mundo que se torna membro, todo mundo que tá assistindo esse vídeo! Principalmente pra todo mundo que gostou dessa série e ainda tá acompanhando! Tá sendo incrível ver a empolgação de vocês nela e... Eu não consigo parar de jogar, eu quero continuar trazendo mais vídeos de esse story pra vocês! Então, muito obrigado por estarem gostando! E é isso, pessoal! Eu vejo vocês no próximo episódio! No tribunal! Ou no asilo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!